Meu bem As brigas, as cenas de ciúme São coisas do amor E aquilo que eu disse eu sei te magoou Me dá mais uma chance, querida por favor Deixa eu provar outra vez Que eu te amo demais Eu sei que viver sem você Não sou capaz, não sou Meu bem, esqueça o que passou E abra o coração Pois eu estou aqui pedindo teu perdão Morrendo de saudade, morrendo de paixão Meu bem, esqueça o que passou E abra o coração Pois eu estou aqui pedindo teu perdão Morrendo de saudade, morrendo de paixão As brigas, as cenas de ciúme São coisas do amor E aquilo que eu disse eu sei te magoou Me dá mais uma chance, querida por favor Deixa eu provar outra vez Que eu te amo demais Eu sei que viver sem você Não sou capaz, não sou Meu bem, esqueça o que passou E abra o coração Pois eu estou aqui pedindo teu perdão Morrendo de saudade, morrendo de paixão Esquece, vai Eu tava com raiva Você também Você como é um anjo Como é muito doce Ficou calada, não disse nada Eu sei que disse um monte de besteira Que te ofendi bastante E agora que eu tô com a cabeça fria Eu reconheço que eu maltratei A coisa que eu mais quero no mundo A coisa que eu mais amo no mundo Que é você Por favor Esquece Me perdoa Pois eu te amo Eu te amo tanto Tanto, tanto Que você nem pode imaginar Esquece, vai